Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma linda parede 3D de forma bem fácil e prática. O bom é que você não vai precisar gastar com mão de obra, então vai sair bem econômico porque é muito fácil de fazer. Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Agora bora para o vídeo? Bom gente, a primeira coisa que tem que se fazer é retirar todas as caixas de tomadas da parede. E aí foi o que eu fiz. Em seguida eu coloquei 1 litro de água para 1,5 kg de gesso cola. Mas na segunda vez que eu fui fazer, eu achei melhor colocar 2 litros de água para meio saco de gesso cola. Então assim, deu para mim fazer praticamente quase a metade da parede. E para ficar bem pastoso, você vai mexer, mexer e assim que ficar igual um creme, aí você pode estar colando na parede. Na hora de colar na parede, eu coloquei nos 4 cantos da placa e no meio, para ficar bem reforçado. E pressione na parede, antes, olhe se a placa está bem encaixada, porque em 10 segundos já cola na parede. Então tem que ter cuidado para não colar de forma errada. E assim por diante com todas as placas. Depois eu fiz um desenho, formando o desenho da placa, em forma de um quadrado, formando o desenho da placa, para mim saber os cantos que vai ser recortados. Em seguida, eu tirei as medidas. Fiz um desenho em todos os cantos da placa, para mim saber as partes que vão sobrar. Com a trena, eu marquei o ponto onde sobrava para mim fazer o recorte, marquei os 5 centímetros. Depois de tirar as medidas, eu fiz um desenho com a régua e fui recortando com o estilete, recortando as partes que eu não ia precisar. E assim eu fiz com todas as tomadas. Nesse caso, eu fiz o desenho da tomada no meio. E medi cada lado que sobrava. Então, aí eu vi que a tomada, ela ficava bem, quase no meio. Não ficou totalmente no meio não, mas eu marquei onde ela ficaria. Fui fazendo todo o recorte com o estilete. Até, é, ficar, até soltar. O estilete ajuda bastante, porque assim vai folgando mais a parte que eu precisava recortar. Depois de cortar bastante com o estilete, cortar, cortar, aí fui utilizar o serrote, porque aí com o serrote eu faria a finalização desse recorte. Tchau. 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 Depois de cortar com o serrote com o próprio estilete, eu fui fazendo o acabamento, deixando o máximo possível reto, sem muitos defeitos. E aí, olha só como ficou. Ficou bem encaixadinho na tomada. E aí, olha só como ficou. E aí, olha só como ficou. E aí, olha só como ficou. Foi feito todo um recorte nas placas de baixo e o ideal é encaixar bem, não deixar sobrar nem nenhum espaço. E aí, olha só como ficou. Em seguida, fizemos o excesso. E aí, olha só como ficou. E aí, olha só como ficou. E aí, eu fui parafusando com o parafuso maior, pra que a tomada ficasse totalmente pra fora e ficasse bem encaixada no gesso. E aí, ela ia ficar cobrindo essa parte do buraco. E aí E em seguida eu fiz todo o acabamento com massa corrida. E fui tirando o excesso com a esponja úmida. Isso pra não ficar aparecendo esse vazado que fica por trás da tomada. E aí 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 Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram Eu não vou nem falar Se inscreva Se inscreva aqui no canal E ative o sino Ative o sino Não esqueça desse sino E até o próximo vídeo E aí E aí E aí